E aí, beleza? Então, no último vídeo, nós paramos aqui, vou até tirar uma foto Então se você não lembra o que aconteceu, a gente tá, acho que acabando o jogo Vamos, a mina não tá cagando pra gente, eu achei que ela tava se importando Mas no final, pelo menos é o que tá parecendo, né? Ela vai embora e a gente tá aqui, indo atrás do sinal, igual um retardado Então eu fiquei bolado com isso, achei que a gente ia, sei lá, acabar tendo alguma coisa com ela No final, a gente nem chegou a ver ela Vamos seguir aqui Vai dar alguma merda, velho Vamos ver Vamos descer Pra cá Ih, não dá Mais pra cá A gente tá chegando Ó Estamos perto O que é o seu status? Eu acho que estou chegando Tudo bem, bem, eu só me lembro que eles estão chegando para nos encontrar Meu lugar Você parece preocupado Não, é... é só... Brian? Eu coordino com a equipe de evacuación e deixo você saber quando ir para a trama E aí, será que a gente vai ter que escolher? É isso? A gente vai ter que escolher se a gente vai ter que ir... Se a gente vai com ela ou se a gente vai achar o rastro Putz Aí complica Nossa Então deixa eu olhar aqui o mapa É, nós estamos aqui... Eu nem lembro onde é o... O coisa dela Eu sei que o nosso tá aqui E o dela tá por aqui Whatever Nossa, tá caindo muito FPS Ó Fita cassete Henry É, hi Henry É, você better find this before it burns up We've been causing each other a lot of headaches Now I gotta go stake out a site That's as fit for living as the one you're about to find You'll get it when you see it You can't blame me for keeping an eye on you Not after bumping into you back in May Down by the cave for croc's sake I've been up here for three years I kept it cozy Winters are harsh as hell And I ran out of books But I got that antenna rigged up And Delilah She's a She's a record you don't gotta flip I kinda get why Brian took to her About a week ago I stopped worrying about you finding anything out And that's right when everything went shithouse with you two You guys don't know anything about having kids Alright, nobody knows nothing It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon It ain't Mayberry But you gotta know I didn't kill him Alright, we were climbing I was teaching him Brian was uneducated in the way to do anything He just He just Fucking didn't sink his anchor the right way You know, I thought about going back Having to answer questions And having to get him put in the ground And I can't see the point Don't come looking for me Sorry about your wife É o pai dele, velho Porque ele ficou tão assustado com o acidente Que ele ficou com medo de contar E acharem que foi ele, tá ligado? Ele simplesmente ficou por aí We found the surveillance operation Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin He was the one listening to us Just him Ned Goodwin He made the tape? Yeah He's gone Deeper into the Shoshone He doesn't want anyone to know he's out here Because he killed Brian Because he killed his fucking son You Need to get back here They say the helicopters are making rounds Okay Caminho em direção ao norte da torre Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site É, ó Puts Muito tenso He wrote down Everything he did to us And everything he did every day He was Skid Olha isso He held on to some of Brian's things His wizards and wyverns Yeah, well, I'm sure he found it riveting Bom, vamos guardar, né? He... God What? Nothing Just Some of Brian's stuff Brian was a nice looking kid Yeah Pegar tudo Bateria antiga Saco de dormir Necessidade para o inverno 56 quilos Nossa Cacete Só pra eu saber se a gente tá pra norte Não, a gente não tá pra norte Vamos guardar tudo isso aqui Vamos guardar tudo isso aqui I'm sorry I don't know what to say I don't know what you want me to say We're in the middle of a fire that is at 22.000 acres and growing fast It's gonna burn all of this up Well, take a picture if you're so keen to remember it You're not? I don't know Bom, vamos tirar uma foto disso aqui também Acho que é isso Uma cerveja Será que a cerveja não era das meninas, então? Isso aqui Ok Canequinha É, mas tá tudo empureado Não dá pra ver nada Vista de Godwin Tá Então Registro de diário Beleza Então agora a gente vai pra norte E vamos voltar Aparentemente a gente vai terminar o jogo agora Quando a gente Voltar A gente precisa ir pra norte Aqui Nós vamos voltar Ele falou pra torre Olha, ó Ao norte da torre Torfar Cadê a torre Torfar? Ah, aqui A gente precisa vir pra cá, então Tá A gente vai ter que escolher Alguns dos dois lados Eu vou pelo que tá mais próximo, né? Vamos ver Peraí que eu tô tentando me achar aqui Aparentemente é pra cá É pra cá mesmo Quer ver a merda? Olha a merda Com esse vento Engraçado que a gente não achou, cara, né? A gente não viu o rosto de ninguém Esse jogo não mostrou rostos Estão ouvindo o barulho do helicóptero? Eu estou Vamos lá Acho que é pra cá Deixa eu ver É, ó Vamos ver pelo que tá mais perto, né? Mas pode ser que seja um bagulho pra você escolher também, né? Mas Parando pra pensar O jogo não foi tão linear Porque mesmo assim Eu acho que você deve ser rostos Rostos de que não há evidência de nós começando aquele fogo Rostos de que nós não somos loucos Que não havia alguma conspiração Mas eu não Ele foi um garoto Com um pai que morreu aqui como um cobrado Depois de derrubar ele em uma caixa Eu acho Eu acho que Ned Lovede ele Ele ainda tinha o seu foto Você sabe? Eu não quero ouvir Ele obviamente não quer esquecer Ele só Não sabia o que fazer Henry, não saber o que fazer Não é ok Quando você tem que olhar para alguém Você... Você figure isso Sim E Ned Goodwin é um c****** Não, mas ela tá certa Não, mas ela tá certa Eu não posso parar de pensar Você não fez nada errado Você disse isso Você disse isso Foi o trabalho do Ned De olhar para ele Sim, eu fiz E agora eu tenho que decidir Se eu disser as pessoas Que ele está lá Então Então eles podem retirar o corpo ou não E se eu fizer Eu vou ser perguntada sobre o Ned Goodwin Igual mesmo Ih Oh, f*** Isso é um helicóptero? Sim, espere Ei Ei Não, tem uma mais Sim, aqui Sim, ele está vindo Ok, um segundo Eu estou indo Ei, eles estão aqui Mas eles estão fazendo rounds Eles vão voltar Hum Eu acho Eu vou ir com eles Não Espera, apenas espera Ok, eu não estou tão longe Henry, eles estão aqui Eles estão esperando Agora, agora Não me espera Vagabã Por favor Henry Eu não quero Eu não quero Eu não quero E só Sistir aqui Em um Shadow Ok, eu não quero Fazer isso Eu sei que isso Parece Meu, a gente, depois de tudo isso, ela não quer nem me ver, velho. Porra. Sacanagem do caramba essa mina também, hein? Calma aí. É, no final a gente teve que vir por aqui mesmo. Porque ali era a parte de cima. Calma aí. É, a gente tá fazendo o caminho certo. Vamos. É, é só seguir. Vamos, 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 antes que ela não espere a gente. Eu não duvido. Não duvido nada que isso vai acontecer. Ela vai abandonar a gente aqui. Quase certeza. Quase certeza, velho. Vai chegar lá e não vai ter ninguém, tá ligado? Cadê? Estamos quase. Cadê as coisas que a gente tinha empacotado falando nisso? Vai deixar lá? Calma aí. É aqui mesmo? I don't remember. Tá, a gente vai continuar pra direita. Vamos, 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 vamos. Eu acho que a gente tá no final do jogo, então vou tentar ir até o final. Agora é pra cá. Cadê? Estamos chegando. Tá, a gente tá pelo caminho errado. Tem que descer. E continuar reto. Aqui. Eu não sei muito o que falar, velho, mas eu gostei bastante da narrativa. Apesar de ter alguns furos que bem na hora que eu fui falar, a mulher começou a falar, que a gente não falou nada sobre o Ned, né? Ah. E mesmo assim, ela acabou falando dele. Então, eu não acho que é tão... Eu acho que é linear, sim. Apesar de não parecer, ela dá a sensação de que não é linear, mas no final é tudo bem parecido. Deve mudar, tipo, uma coisa ou outra, tá ligado? Aí, a gente passou. Ele, tipo, dá a sensação de que é não linear, mas é sim. Porque a gente nem tinha falado no Ned. E no final, era o Ned. E... Calma aí. E aí, até eu entendi a história. Que se eu tivesse entendido, eu teria escolhido outras das opções lá que... Eu tive pra escolher na hora de falar. Cadê? Tá. Vamos dar um. Pô, eu já ia ter que subir aqui, mas aí não dá pra descer. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora a gente desce. A gente veio aqui. Agora a gente vai pra cá. A gente deu a volta. Vamos lá. Será que a gente vai conseguir encontrar essas pessoas que a gente falou? A gente vai ver as meninas também. Deixa eu ver onde a gente tá. É, tá perto. Ela fala. Tô vazando. Você demorou demais. Holy. Aí eu ia ficar puto se o jogo terminasse assim. Se o jogo terminar assim, eu vou ficar puto, mano. Sério. Deixa eu ver. É. Aí. Pra cá. É aqui, não é? É. Só que eu vou pra direita aqui. Mano, 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 mano. Ó a merda. Aí. Ou a gente vai acabar morrendo aqui nesse eleférico. Ah, não era pra eu ter entrado. Deve ter tirado uma foto antes. Ó. Vamos marcar a foto aqui, ó. Aqui é o acampamento dela. Cadê? A gente nem tem o mapa, mas... Nem tem o mapa. Quer ver que ela não tá aqui? Velho, eu não acredito que ela fez isso. Mano, que vagabunda. A mina nem saiu dali. Eu que fiz tudo. Aí eu fiquei puto com essa mina. Essa merda aí. Luminária. O que mais? Fone de rádio. Calma aí. Antes de ver o fone. Vamos olhar tudo aqui. Detergente. Detergente. Ok. É, eu acho que só tem o rádio mesmo agora. Caneca. Maçã. Começa a maçãzinha. O que sabemos? Branco e bermuda. É, tá parecido. O que nós sabemos também é isso, né? Porque a gente não vê o rosto. Exatamente. Exatamente. É, imagina eu. A gente nem vai encontrar ela, né? No final. Então, pegando o rosto. Nós descobrimos um velho guarda. O que ele matou seu único filho. E decidimos tornar um hermito solido. Sim. E nós prevenimos... Um fogo? Básicamente, começamos outro. Ok, então é uma beijada. Eu tenho que descobrir o que eu faço cada ano de agora que não é isso. Você não vai voltar? Não. E você vai ter... Eu não sei. Eu não ia ficar trabalhando aí, nem ferrando. Eu também. Eu não sei o que vai acontecer. Digo o que. Por que você escolhe para mim e eu escolher para você? Ok. Claro. Ah, talvez... Talvez... você pudesse voltar para o Boulders com mim. E descobrir o que eu faço lá. Ah... Just... Just a thought. Você não quer me ir lá. Bom, eu... Eu só pedi você. Eu... Eu tenho algumas coisas para fazer com o Casper e... talvez eu vou ir lá no tempo depois disso. Eu posso ir embora. Eu posso ir lá, sure. Ok. Então, o que eu sou? Eu acho que você deve ir para Julia. E aí você pode ir para Julia. E aí você pode ir para o Boulders. E aí você pode ir para o Boulders. Você tem que ir ver ela se você escreve sobre isso. Eu... Sim. Você tem que ir ver ela. Você? Henrique, eu... Você veio para colocar suas lembranças atrás de você, e eles ainda estão lá em frente de você. Eu tenho que seguir. Eu não espero que você conheça o que é que é, mas eu... tenho que encontrar uma maneira de seguir. Tem algo que fazer. O que se você não pode? Então... É por isso que Deus inventou boos, eu acho. Henrique... Eu estou brincando. Mas eu tenho que seguir. Alguma forma. Eu espero que você faça. Aqui está o helicóptero. Eles vão te enviar de onde você saiu. Boa sorte, Henry. Você também. Boa sorte. Você mantém por si mesmo. Você precisa mais do que eu. Tchau, Hank. Guarda a tequilona. Vamos guardar uma caneca. Cadê o helicóptero? Cadê? 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 Ali. Vou levar uma caneca para lembrar dela. Não, 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 não. Não gostei muito desse final, velho. Não gostei e essa música vai dar copyright com certeza. Velho, não gostei desse final. A menina foi muito filha da mãe, muito filha da mãe. Ela devia ter encontrado com ele ou alguma coisa do gênero. E ali tá passando as fotos que a gente tirou, uma das fotos. A gente ainda sobrou quatro e eu acho que eu vou entrar no jogo pra tirar essas quatro e completar um achievement ali do jogo. Ó, conteúdos extras. Percorra sem ter pressa. E aqui a gente pode fazer o upload das fotos. Jogue Firewatch comentada pelos desenvolvedores. Então vamos ver aqui o que vai dar esse aqui. Só pra eu desbloquear a última achievement do jogo, que era pra encher todas as fotos. Caminho liberado. Lanterna. Pacote de âncoras. Quero saber onde tá a foto só. Acorda. Cadê, velho? Não, 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 não. Será que tá aqui dentro? É, não tá. Então é isso aí, guys. O que vocês acharam desse jogo? Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Apesar de não ter gostado desse final, eu achei que a gente ia encontrar ela ou ia mostrar alguma coisa além disso. Me entretou bastante. Me entretou bastante. Eu joguei esse jogo, todos esses vídeos que vocês viram, eu gravei direto em uma tacada só. Terminei o jogo de uma vez. Acho que deu cerca de 3 ou 4 horas. Mais ou menos. No máximo 5. Eu não parei pra contar. Então o jogo foi razoavelmente curto, digamos assim. Um pouquinho mais comprido que Inside, esses joguinhos assim. Então comenta aí o que vocês acharam. Comprariam esse jogo? Vale a pena? Então deixa aquele seu like e acompanhe as próximas séries que eu vou postar. Valeu. E é nóis. Né?